Olá pessoal, não é reprise de vídeo anterior, nós estamos mesmo no hospital, é, nós estamos no hospital, né, não é Tintim? Tintim ontem de noite, de meio dia, estava com 39,1, 39,9 eu acho de temperatura, aí damos de pirômana para ele, compressa de água gelada com álcool, conseguimos baixar a temperatura de tarde, estava bem feliz e contente brincando com os bancos. De noite, 39,1 e fizemos a mesma coisa e não baixava a temperatura, 7 da noite, né Valentim? Vem cá com o pai, vem cá com o pai, vem cá, vem cá, vamos contar a história para o pessoal, vem, vem contar a história para o pessoal, vem, vem contar, peraí, sobe aqui no colo do pai, sobe aqui, levanta o braço, levanta o braço. Opa! Ó, olha aqui ó, o que ele tem no braço. Agora conseguiram achar a veia dele, né? Hein? E aí, vamos contar a história aqui? Vamos contar a história? 39,1, aí vinham para o hospital, né? O pai pegou, botou o Valentim dentro do carro, veio aqui para o hospital e sabendo que não tinha hora para terminar, né? Só que era 8 horas, daí nós falamos atendidas 9, tinha muita gente, aí fomos fazer um raio-x, né? E eu falando que a temperatura estava aumentando, ele estava muito quente, mas ele já tinha sido medicado. E aí fizemos o raio-x, quando nós voltamos, o raio-x, ele estava no meu colo, assim, quando eu vi, ele caiu. Quando ele caiu, eu senti que ele entrou em convulsão de novo, gente. E aí, aí foi socorro, socorro, aí vieram as enfermeiras, pegaram ele, botaram numa maca, vieram o médico, oxigênio e todo mundo em volta e achando a veia e fizeram, enfim, fizeram todo o procedimento. E eu, do lado, eu não tinha o que fazer, né? Só olhava. O resultado disso, chegou lá para as tantas lá, que ele saiu da convulsão e começou a chorar. Daí, aí o pai começou a chorar, né? Daí o pai disse, mãe, chora, né? Bom, e aí, nós fomos internados e eu fiquei monitorando ele a noite inteira. Aí, colocando compressa para não entrar mais a temperatura, daí foi baixando, baixando, e aí o médico disse que não poderia deixar nós sair do hospital do jeito que estava. Então, nós estamos aqui agora, né? Aí, eu dormi aqui no hospital. A mãe ficou durante o dia e agora de noite eu voltei novamente para cá para ficar com ele. Então, amanhã, durante o dia, eu saio e a mãe vem para cá e fica com ele. Mas, agora está bem melhor, gente. Está bem melhor. Olha ele aí, ó. Está bem feliz, está caminhando aqui pelo quarto. Meio zangado, né? Meio bravo, mas está... Olha, foi dolorido. Foi dolorido para ele, mas ainda para mim que fui e estava vendo. Mas... Estamos aqui, né? Estamos... Está todo mundo bem agora. E bola para frente. E nós temos lá em casa o Vitinho que está com uma tosse terrível. Não para de tossir. Então... A gente se reveza. Eu cuido um pouco aqui e a mãe cuida um pouco lá. Mas acho que amanhã a gente já vai ter alta aqui do hospital. E aí a gente vai para casa, né, meu filho? Está com vontade de ver o Vitinho? Esses dois aqui aprontam, gente. Vocês não imaginam que eles aprontam. O Vitinho doente e tudo está aprontando. Esses dias de noite ele acordou. Aí a mãe levou para o sofá e botou ele lá no sofá. A mãe pegou no sono. Ele passou por cima da mãe. Foi na cozinha. Pegou uma garrafa de água. Estava vazia. A garrafa de água ficou batendo em tudo que é lugar. Aí foi para o quarto onde é que eu estava. Pegou o meu celular. Mexeu um pouco no celular. Viu que não tinha muita brincadeira no celular. Porque ele não sabe mexer. Foi lá para as maquilagens da dona Sabrina. Resultado. Puxou, quebrou um monte de batom. Daí eu acordei. Aí eu tive que ir lá. Levar ele para a cama. Segurar e assim por diante. Bom. Faz parte. Criança, né? O importante é que o Valentim está ficando bem. A gente espera que amanhã já tenha alta, né? Não seja que nem a última vez. É, pessoal. Estamos aqui de novo. No hospital. Nós aqui. E eu faço mais um vídeo daqui a pouquinho aí. Da movimentação dele no quarto. Tá bom? Certo, pessoal? Até mais, então. Um grande abraço aí. Dá tchau para o Valentim. Não pode, né? Dá tchau com a mão amando só. Dá com essa mão aqui. Essa mão aqui. Dá tchau. Dá tchau. Tá com a mão amarrada, né? Tá encabulado ele. Tá? E outra coisa. Quando ele chegou aqui no hospital. Ele estava tão assim assustado de estar no hospital. Mas agora está bem. Está tudo bem. Bom, gente. Até que apagando de volta, tá? Vamos falar com a coisa boa. Oi, pessoal. Falar com a coisa boa? Coisa boa é dormir, gente. Coisa boa é descansar. Despreocupado. O... Ousadinho. Aliás, eu tenho que ficar monitorando ele. Porque ele não pode ficar muito tempo um... Ousado. Senão ele começa a ficar quente. Então tem que cuidar disso. Não deixei ele dormir, né? E Daqui a pouco a gente volta aí Vamos ver quando ele acordar, a gente faz mais um vídeo assim, tá bom? Até mais, pessoal Oi, pessoal São sete e meia da manhã Nós acordamos aqui no hospital E O Valentim tá um pouco melhor já Talvez tenha até a alta Parece que ele não tem mais nada de pneumonia E Só que tem a questão da febre Então hoje de manhã, por exemplo, já deu mais um pique de febre Um Trinta e sete e oito Então já foi medicado, já foi dado o medicamento Na veia Ele já tem um negocinho, acesso aqui do lado Fazer o medicamento Na veia E a gente espera de ter alta hoje Se não der, paciência, né? O importante é que ele saia daqui bem E que não tenha mais convulsão, né, gente? Então Quando começa a dar febre no Valentim É uma preocupação dobrada que a gente tem Pra Pra quanto antes a gente Diminuir a febre Com medicamento Com compressa e tudo mais Pra Pra evitar que Que aconteceu É É traumático, pessoal É É complicado Bom, né? Vamos pensar coisa boa Vamos pensar que hoje a gente vai sair daqui, né? Vamos sair daqui hoje? Vamos? Hein? Tá vendo ali, ó? Tá te vendo? Tá vendo, ô, bochecha? Acho que a gente vai sair hoje daqui, então, né? Então tá, pessoal A gente gravou esse vídeo aí Só nós dois aqui no hospital Pra dizer que Em breve a gente vai tá saindo Tá bom? Até mais Até mais aí Vamos ver se a gente Filma a gente saindo aqui do hospital Ok? Até mais Tchau, tchau Oi, pessoal Olha só Tá mais alegre Mais feliz Sabe por quê? Que a mamãe tá aqui Ah, outra coisa Vocês já ouviram Ele tirou o acesso, ó É Tirou o acesso Então Eu não sei Eu acho que ele vai ser liberado hoje Será que vai ser liberado hoje? Hein? Tá calma Oi, pessoal Oi, dezoi Vira pra cá Deixa eu pegar Tu sabe fazer Fala oi Oi É É Bom, já tá mais alegre Mais feliz Não tem mais acesso Tá tomando um medicamento Via oral Agora, né? Tomou direitinho Tomou direitinho É Vai liberar um chá Bom, pessoal Vou encerrar o vídeo agora, tá? E A gente espera fazer o próximo vídeo já em casa Vamos ver, né? Vamos ver se o médico é liberado Se não, hoje em noite eu faço outro vídeo aqui, então Tá bom? Então dá tchau, Evie Valentim Dá tchau 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 Até o próximo vídeo, pessoal Até mais Tchau, tchau Oi Trocamos de lugar, né? Só a mãe que a gente tá com a zebra É Com a zebra, né? Ó Voltamos pro salão Estamos no cantinho aqui desse lado Aqui, ó Leito A Vem Suíte 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 Tem um buraco aí, né? Tem um buraco aí É Vamos fazer a ligação pra mamãe Pra saber como é que tá o mano, né? Certo? Né? Então tá, pessoal Até daqui a pouquinho Oi, você também pode passear aqui dentro do hospital, né? Vem Vem pra cá Vamos passear um pouquinho Passear um pouquinho Ó Antes nós estávamos nesse quarto aqui, né? Nesse quarto nós estávamos aqui, ó Ó Tem até um balão ali, ó Vamos pegar o balão? Vamos levar o balão? Pega o balão Pega o balão Pega o balão Pega o balão aqui, Valentim Pega o balão Ai, eu tenho que fazer tudo Estourou Estourou O que aconteceu? Estourou Estourou, né? Estourou Vamos embora Estourou É Não era mais pra se machucar aqui Vamos pra outro lugar, né? Vamos pro nosso quarto agora? Solta um pouquinho, papai Solta a mão pro 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 papai Que bom Melhor assim Ó Cheio de estrelhão Vem pra cá Vamos pro nosso quarto agora? Ó, vamos pro nosso quarto Esse que é o nosso outro quarto Tá bom aqui, né? Hein? Tá legal? Vai sentar na cadeira Que o pai vai dormir Hein? Olha pra cá, Valentim Ô Alô Vamos botar no lixo? Vamos botar no lixo? Vem cá Aqui, ó Aqui tem um lixo Aqui, ó Aqui, ó Vem cá Vem pro lixo Aqui, ó Ó, coloca o lixo aqui Vamos botar no lixo Vai no lixo Pronto Foi descartado, né? Ô Ô Ô Ô Tem bastante espaço, né? Ainda bem que o hospital Não tá lotado, né? É Melhor, né? Ele tá Deu uma convulsão nele E Há muita Febre E agora Ele tá se recuperando Já tá no final Amanhã ele sai daqui Esperamos que sim, né, Valentim? Papai, ó O que tu tá fazendo aí Escondido? Ei Ei É Que coisa É Tem um buraco aí? Tem um buraco? Show Show Papai 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 E a mamãe? Papai Papai sai, né? Mamãe que não sai É Mamãe diz que não era Pra tu andar de meia Por aí, sabia? E tu tá de meia Papai não obedece, né? Hein? Mas é o seguinte Tá limpinho Para há pouco tempo aqui, né? Para bem Há pouco tempo Então não tem problema Tu tá caminhando de meia por aí Tem tênis, né? Pode botar tênis Mas ele não vai ter tanta graça, né? Ah, papai É Tá boa essa bolacha? Hein? Seu canibal Tu é um comedor de bolacha Você é um bolacha Você é um comedor de bolacha Sim É Sim É Sim Coisa ruim Seu aprende fácil Fácil, né? Hein? Agora Vai aprender a tabuada, né? Não aprende de jeito nenhum Daí, né? Hein? É Então cabe toda a bolacha na boca, né? É Quebrou um pedaço, né? É É Só tem um pedacinho agora para comer, né? Isso Pronto Botou toda a boca em via nada Deu certo? A bolacha perdeu para os seus dentes, né? Os seus dentes são mais fortes que essa bolacha É É E esse cabelo despenteado, né? É A mamãe foi embora e esqueceu de pentear o cabelo, né? Não sei nem se tem pente para ti Ah, o pai trouxe pente para ele Eu acho que vai dar para usar o mesmo pente É Vamos pentear esse cabelo? Vem cá que o pai vai pentear o teu cabelo Vem cá Vem cá Vem cá que o pai vai pentear o teu cabelo Ei Vem cá aqui Mostra como é que a gente penteou o teu cabelo Mais ou menos, né? Show, show, show É, né? Tá, ficou bem legal Aqui tu tá preparando aí É Se tivesse com o teu mano aqui Você já tava armando uma arquitetando um plano, né? É É É Eu os conheço, vocês É Estão procurando alguma coisa para mexer, né? Sim Achou um buraco no sofá? Oi Oi Oi, 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 oi Viva 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 É Tem uma TV, né? Tem Eu 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 É, agora tu não ficou com medo dela, né? É, hein? No outro quarto tu ficava com medo quando a enfermeira entrava no quarto É É, tiraram tua tela, né? Eu 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 É Cobertor Esse cobertor pequenininho é pra ti, né? Eu 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 Tá Tá Eu 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 Tá bem ativo Bem movimentando, tá bom Também dormiu a tarde inteira Também, né? É, eu vi Eu vi, pai também aproveitou E dormiu também, né? Soninho bom de tarde Ah, tu pegou a mania do teu irmão Com as mãozinhas pra trás Quando tá arquitetando É Tu já viu bastante coisa lá pra tu mexer, né? Tá me procurando e não acha, né? Não é mais louca Eu ia vir por aqui, né? Não Não, não, é pra mexer aí, não É Opa Opa Peraí, peraí, peraí Oi Já são 8 horas da noite Apagamos tudo aqui Pra ele dormir E deu febre de novo nele Deu 37,6 37,8 E deu 38 Então Tivemos que dar medicamento pra ele Pra febre Já passou a febre Já tava de boa Daqui a pouco ele vai tá melhor Vamos ver se vamos dormir Pra amanhã poder ir pra casa Vamos ver se vai pra casa amanhã Mas tudo depende de como é que vai tá a situação Oi pessoal Olha só Acordamos com toda corda, né? Papai já deu banho Ei, não é pra mexer aí Não é pra mexer aí Olha aqui Olha aqui Papai deu banho no nenê Né? Botou pijama É É Só que é o seguinte Não vamos ganhar alta hoje, hein? É Vai ter que ficar mais um dia no hospital Porque teve febre de novo Né? Mas Vamos ver, né? O importante é que ele tá ativo já Tá bem E logo, logo Não vão ter que sair do hospital, né? Não pode É É só por causa de ter febre, né? A gente tem medo de ter outra convulsão É Outra convulsão, né? E como é que tá na rua aí? Tá chovendo? Vamos lá olhar na rua Olha aí Tá tudo chovendo, né? É, tá chovendo Que negócio de ver a rua chover, né? Vamos lá, papai ajuda Papai ajuda Ó Curioso, 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 né? Hein? Um Tá bom? Um Ó Presta atenção Presta atenção na chuva, hein? Presta atenção Né? Um É Não, não Subi aí, não Subi aí, não Oi, Valentim Tudo bem? É Trocamos o lado da cama, né? Pra poder ver melhor a rua Né? Chuva Pra ver a chuva É Ele não descobriu que se você subir Vai mais pra cima Isso Sobe mais Sobe Sobe Isso Chuva Chuva Chuva, né? Muita chuva aí na rua Ei, não mexe aí Não mexe aí Vai levar choque Vai levar choque Cuidado que tu pode cair daí E é alto aí, né? Muito alto Muito alto Olha só, pessoal Foi devido a febre dele lá Uma médica veio de manhã aqui E falou que Não Tinha como dar alto Mas Chegando agora de tarde Viu a felicidade dele A alegria É E Sorriso, né? Aí decidiu dar alto Então Significa que não vamos embora hoje ainda Daqui a pouco a gente vai embora Daqui a pouco é de tarde, né? Mas vamos embora hoje ainda, né? Vamos embora hoje? Vamos? Vamos? Vamos pra casa? Vamos pra casa hoje Né? O sapato? Vamos botar o sapato? Vem Vem cá, o pai vai botar o sapato, gente Vem cá Traz aqui Traz aqui pro pai Traz aqui Vamos botar o sapato Vamos botar o sapato, né? Tá, tá, tá Vai lá e pega o outro Dá o outro Vai lá e busca o outro lá Sapato? Isso Traz aqui Vamos botar? Vamos botar o sapato? Vamos botar? O pai vai botar o sapato em ti Agora vai ficar de pijama e de tênis, né? Isso Uma combinação muito boa, né? Uma combinação muito boa Vem cá, vem Vamos botar então? Vamos botar? Até mais, pessoal Vem, Valentinha Agora tu tá de sapato, né? Vem Ó Valentim Valentim Esses olhos de chorão Olho de Olho de doente O que tu pegou aí? O que tu pegou aí? Ai, 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 ai Ó Agora tu tá de tênis, né? Agora sim tu tá de tênis Agora pode, né? Agora pode correr Agora pode Uma combinação bonita, né? Tênis e pijama Pijama de dinossauro Não é pra mexer aí, meu filho Não é pra mexer aí Hein? Ó Não é pra mexer aí Tá apertado esse tênis É isso? Tá apertado? Alô Tu tá me ouvindo? Tu tá me ouvindo? Hein, cara de bolacha Tu tá me ouvindo? Ah, o pai não vai tirar nada de comida agora Porque parece que vai vir o almoço Vamos ver se tu vai almoçar dessa vez Oi Recebemos a alta aqui, né? Tô indo pra casa Daqui a pouquinho Ah Ele vai assim mesmo Dessa coisa Vai levar a naninha dele E vamos botar o sapatinho dele aqui Ah Vai caminhando Porque o pai tem muita coisa pra carregar, né? Tô descendo Ah Mais esse aqui Mais isso aqui O que mais? Tem bastante coisa pro pai carregar É Tu vai caminhando daí Tá bom? Até daqui a pouco Ó Mamãe chegou Nós estamos aqui na frente do hospital E nós vamos agora pra casa, né? Hein? Vem, Vale Valentim Olha que lindo Pega, mamãe Pega, mamãe Pega, mamãe Pega Olha quem tá aqui Olha A alegria dele Olha que lindo Vamos sentar ele assim A gente ia ter botado ele na frente, né? Ai, que desculpa Oi, Valentim Vitório Oi Oi Tá, vem cá Tu tá com saudade do pai, né? Tá com saudade do pai Olha o que que tá aqui Hã? Lito O que que houve? Hein? Tá com saudade do papai? Tá, o pai já vai te pegar Agora não pode Agora não pode Vamos fazer assim A gente vai fechar aqui, tá? Não fechou? Não fechou? Mamãe vai dirigindo Tá, o papai vai ir do lado? Vou Posso ir aqui do lado? Abra um vidro um pouquinho aí Agora fechou Foi, né? Vamos pra casa Tá feliz, né? É Daí, Vitório Tava com saudade também? Hein? Uma mãe é muito violenta, né? Olha Bom, deixa o pai se arrumar aqui Tá, pessoal? Olha, tamo indo pra casa, né? Vitório tá aqui feliz E o Valentim tá com o Solufe E a mamãe tá dirigindo Até daqui a pouco, pessoal Bom, indo pra casa Passando pra uma ponte Ercílio Aqui é a Colombo Salles, né? Mas Mas essa ali é a Ercílio Luz É a ponte Que é o cartão postal aqui de Florianópolis Né, gurizada? Hein? Tudo certo aí? Tudo tranquilo aí? Tá A dona Sabrina pilotando na chuva Também tá tranquilo contigo, Vitório Tá com uma cara de sono, né? Tadinho, nós estávamos dormindo A gente tem que acordar Quem tá precisando dormir é o papai Mas tamo chegando em casa Oi, pessoal Tamo chegando em casa Tá? Sabrina foi lá embaixo Pra buscar a Nana do Valentim Esqueceu E nós tamo chegando em casa Com as criançadas Tudo Tá? Ainda bem, né? Já compramos medicamento E tudo Vai, leva, tua Nana Não, é pra apertar mais, tá? Vamos lá, venham 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 Rápido Rápido Venha Venha Vamos lá pra casa Pra cá, Valentim Pra cá Vem Não bate aí Ó A turma vindo aí Tá Tadinho Vamos pra gente Vamos pra casa Chegando em casa Vamos Entra, Vitório Entra Mamãe já vem Pronto Pronto, pronto, pronto Chegamos, né? Até que enfim Chegamos em casa, né, Valentim? Essa vez foi danada, né? Essa vez foi danada Ó Pois é É, né? Bom Mamãe tá em casa também E aí? Só casinha É Ei, Valentim Tá com os manos também Final feliz, né, gente? Final feliz Depois do tudo que se passou Terminou o vídeo Final feliz Então vamos encerrar o vídeo Vamos encerrar o vídeo agora, então? Terminou? Terminou Dá tchau Dá tchau aí Dá tchau aí, pessoal Dá tchau aí, pessoal Ai, beijo 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 também Beijo também Tchau, pessoal Até o próximo aí Tchau, tchau 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 Tchau